Eu estou recebendo aqui no estúdio o Disseu Andrade dentro do quadro Cartaz. Muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado. Obrigado a todos que fazem a TV Cidade Verde. É um prazer estar aqui falando para o Piauí. Beleza não põe mesa. Que peça é essa? Que show é esse? Isso é um espetáculo de humor, muito engraçado. As pessoas gostaram, graças a Deus. Eu estreiei dia 7, passado agora, e faço novamente amanhã às 19 horas, às 7 da noite, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. Onde eu falo desde casos da infância, adolescência até hoje, todas as situações que você possa imaginar sobre feiura. E disso eu entendo. Esse Cine Teatro é aquele que fica ali próximo à biblioteca? Exatamente, no espaço Rosa dos Ventos. Uma hora que você vem pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, entrou na Universidade Federal do Piauí, por aquele portal, ela pode pegar à esquerda, que é a primeira edificação à esquerda. É o Cine Teatro da UFP. São quase 300 lugares esperando por você para sorrir bastante amanhã às 7 da noite. Os ingressos estão à venda já hoje na Banca do Joel, na Praça Pedro II. E amanhã, a partir das 10 da manhã, no próprio Cine Teatro da UFP, durante o dia todo, os ingressos à venda. Eu agradeço quem puder vir me ajudar e sorrir, porque eu garanto o sorriso. Tem muita história boa. Tem história sobre tudo sobre feiura, Tiago. Assim, até, por exemplo, que a gente fala que isso às vezes é até uma doença, né? Por exemplo, existe uma doença. A pessoa é bonita e se acha feio. Olha para o espelho e se acha feio. Eu, por exemplo, não tenho essa doença. Eu realmente, quando eu olho para o espelho, mas na verdade, às vezes, até parece que eu tenho, que é um transtorno, transtorno desmórfico corporal. Às vezes, eu até penso que tem também, porque eu olho para o espelho e vejo mil defeitos. Mesmo eu não tendo esse... Não, eu tenho novecentos, mas mil não, né? Não é mil, assim. Mas a gente fala sobre várias situações, situações minhas da infância, quando eu... Os foras que eu peguei, dando em cima das meninas, né? As meninas não querendo, outras jogando para o outro. Não quer não. Vai, né, mano? Tão bonitinho. É, situações onde eu insisti, a mulher foi mesmo até grosseira. Teve uma que disse... É, foi mesmo, grosso comigo, né? Te tranca para o meu lado, menino, que eu não sou nem muro para gostar de labigó. Então, assim, você encontra muita dificuldade com a feura, e eu vou falar de todas elas. Uma hora e dez de muita risada, eu garanto. Beleza, então, Disseu. Obrigado. Eu que agradeço. Bom show amanhã. Obrigado, obrigado. Certamente, você vê o Disseu é riso garantido. Um abraço, meu irmão, Disseu. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.